Música Representar a minha região no grupo stage do Icons, eu não tenho palavras para explicar, só digo que eu estou muito feliz e muito grato. Acho que a gente tem um potencial enorme, o Brasil tem que ser reconhecido. Música É essa energia que contagia completamente o stage e que faz do campeonato ser muito mais bonito. Música 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 Vou dedicar o máximo que eu conseguir e, pô, eu vou ser sempre a melhor versão de mim mesmo. Música Acredito que a gente tem muita coisa ainda para tanto absorver, aprender e seguir em frente. Música 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 Música